Toma, 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 toma safadinha Toma 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 Pau, kau, kau tome de novo Toma, 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 Com o bandão das maravilas Toma, 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 toma safadinha Toma, 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 toma Pica de 4 com a mão no chão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vem me atira Virega Toma salvo Quem era quem era que? Pau... Mais de novo Toma, 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 Com o bondão das maravilhas